Ok meus desconhecidos insanos, estamos aqui com mais uma arma mortal Sim, desta vez mais uma das representantes da nossa série Que está mostrando aqui para vocês as minhas réplicas de armas lindas e belas e mortais De League of Legends e World of Warcraft E nós trazemos para vocês uma arma representando o World of Warcraft Aquele game que faz você treinar muito seu inglês, quando você vai pronunciar o nome dele E vamos diretamente mostrar aqui a nossa peça bonitinha, nossa belezinha Porque eu tenho apenas 4 minutos para falar sobre ela E eu vou dizer o que? Que é uma peça simplesmente linda Olha só este cabo, que primor de entalhamento Olha só que coisa mais impressionante esta réplica Ela tem 12 centímetros de comprimento por 3,5 de largura E olha só que machado mortal e belo Olha só aqui o detalhe Os detalhes da empunhadura aqui Que foram feitos aqui Que deram um entalhamento para entender que foi feito manualmente Você vê que ele é irregular Ele tem uns nós mais largos, mais estreitos E é isso que traz a beleza dessa peça Aqui nós temos um detalhe aqui que é tipo representando um pé de algum animal Medieval, alguma coisa, não sei Olha só que coisa mais linda Espero que esteja em foco aí, né, por favor Eu estou ficando meio cego já Não estou enxergando direito se você está em foco Aí, aí sim Olha só que detalhe deste cabo E nós nem chegamos na banda Na banda deste machado mortal Olha só que machado é esse Se esse machado não causa medo nos seus inimigos Eu não sei mais o que causa Olha só que detalhe deste machado Olha aqui Que trabalho artístico de entalhamento desta peça Muito incrível e muito mortal Claro, olha aqui Vamos mostrar aqui os vazamentos Olha aqui Isso aqui se acertar ou aleja ou causa danos permanentes aos órgãos internos da pessoa Inclusive os externos também Olha só que machado e que banda mortal Ele pode ser usado para copiar assim ou então assim E fincar e destroçar E ainda pode fazer outras coisas mais Que o usuário pode pensar para fazer maldades contra seus inimigos É um machado realmente mortal Ele tem design de periculosidade Design de periculosidade nível 2 E ele é uma peça que não há muito o que dizer A não ser babar sobre ela e achar ela simplesmente linda Olha aqui que peça de guerra mais incrível Essa lâmina aqui realmente é uma coisa incrível Esta peça aqui Ela recebe a nota 9 Sim E olha assim Esqueci de mencionar aqui Esse detalhe aqui Parece que nós temos aqui um Um ser medieval Uma face de um ser medieval Aqui Que é muito realmente Muito impactante E muita amedrontadura para os inimigos Eu não queria ser inimigo Da pessoa Do guerreiro que está usando esse machado Os nossos minutos já estão acabando Porque eu não sei se eu falei Eu tinha apenas 4 minutos E eu vou dizer o que? Que vocês Continuem assistindo a nossa série Porque aqui Vocês vão ver Todas as réplicas Todas as minhas réplicas De armas bonitas Lindas e letais De World of Warcraft E League of Legends Estejam online E estejam com suas cabeças Bem protegidas Porque as armas são letais Um abraço para quem eu não conheço E tchau E tchau